O CAD tem um probleminha recorrente que é a relação da escala da linha, que é tracejada, por exemplo, e a impressão. Então, por exemplo, essa linha, ela necessariamente precisa parecer tracejada, ela é a representação da projeção do vazio, né? Que não tem nenhuma cobertura aqui. Quando eu vou olhar isso aí lá na impressão, notem que essa linha está um pouco menor do que ela está lá no meu model, né? Porque eu estou trabalhando em escala aqui, né? Então, aqui está na 1 para 75 e aqui eu estou visualizando na 1 para 100, né? Se eu mudar a escala 1 para 75, ele possivelmente altera o tamanho dessa linha. Quando eu vou imprimir alguma coisa que tem linha tracejada, é sempre bom eu entrar no meu desenho e, se preciso, seleciona a linha e eu vou ajustar a escala da linha. Para ela ficar correta. Como que eu ajusto a escala de uma linha? É só selecionar a linha, vir na propriedade da linha. A minha propriedade está aberta aqui, mas vocês conseguem encontrar ela aqui, ó. Clicando nesta setinha aqui, ele abre a janela propriedades. Acho que eu acabei de fechar a minha sem querer, ó. Tá? Com a linha selecionada, eu estou olhando as propriedades daquela linha. E aí eu tenho aqui, ó, a escala da linha. A linha está em 0.1. Eu vou mudar aqui, ó. Vou botar 0.05 para vocês verem o que acontece. 0.05, a escala ficou duas vezes menor. E assim eu posso deixar esse tracejado menor ou maior até eu julgar que ele está em uma escala adequada. Ah, mas esse eu tenho um monte de linhas. Como é o meu caso aqui, eu vou precisar ficar selecionando cada uma delas? Não. Utiliza esse botãozinho que é o Match Properties, né? Copiar as propriedades de um objeto para o outro. Clico primeiro no objeto que eu quero adquirir as propriedades. E agora nos objetos que eu quero colar essas propriedades. Acho que eu cliquei em alguma coisa errada, né? Mas tudo bem. Cliquei errado. Fazer isso lá em layout e em model que é mais legal. Né? Ó. Match Properties. Seleciono a propriedade da linha e eu começo a colar ela. E aí ele ajusta a escala, tá? E eu posso fazer isso para qualquer linha, ó. Posso levar lá para cima. Só se eu selecionar outra linha, ela vai pegar essa propriedade também. A linha do corte aqui, ó. Tá? Então eu posso usar o Match Properties.